Aí! Voltamos aqui, galera. Não fiz absolutamente nada, tá? Eu não fiz absolutamente nada no jogo, eu só parei de gravar naquela hora e a gente voltou aqui pro barquinho dos Ashiwara. Dos ancestrais do Mikazuchi. Vamos continuar aqui explorando. E fazendo o que precisa ser feito. Ah, um bicho já escapou ali, mano. Os bichos fogem do combate. Tem uns bichos que vão embora, tipo umas raposinhas. Eles não lutam com a gente até o final, eles vão embora, fogem. Tacar uma pedrada nele. Cai um raio naquele bicho ali, flash, slash. Os inimigos aqui são mais fracos do que os inimigos de lá de fora, aparentemente. Ou eles só têm... Eles têm o mesmo nível, né? O mesmo HP e tudo. Sim, bora. Eu não vou pedir pra comentar e dar like no vídeo, porque eu sei que se eu pedir, vocês não fazem. Então, sei lá, eu vou deixar, Deus dará. Eu não vou pedir e talvez vocês façam. É melhor do que eu pedir e não receber. É triste. Vão embora. Passar pra cá. Aquilo ali tava fechado, aquele canto ali. Não tinha nada pra fazer ali. Opa, tem alguma coisa aqui, galera. A porta tá trancada, beleza. Pra cá não é. Tá trancado aqui também, ó. Opa, abriu. Esse aqui abriu. I see ore. Eu só tô lutando com alguns bichos aqui porque parece que vale a pena, mano. Sinceramente, vale a pena. Alguns inimigos são bons pra gente ganhar um XP. Tipo esses bichinhos aqui da... Pulando que nem uns... Uns beterrabas ali. Pedrada. Não, maluco. What the fuck? Matou a Shunya, cara. Caraca, velho. O dano do bicho, velho. Eu nunca tomei um dano... Um dano desse. Três hit na Shunya matou ela. Eu preciso aumentar a minha vida. Da próxima vez que eu pegar nível com a Shunya... Eu vou aumentar o HP dela, cara. Na real, eu vou fazer isso agora. Shunya, HP. HP é o que a gente precisa agora pra sobreviver. Porque a Shunya vai morrer pra caramba se a gente não tiver HP nessa parte do jogo aqui. Healing 2. Pronto, vambora. 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 Aqui tá fechado. Nossa, tem uma daquelas tartarugas do demônio aqui, galera. A gente precisa lutar com essa tartaruga? Eu preciso lutar, porque eu preciso não. Vambora, tchau. Sai, tartaruga filha da puta. Abre, 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 abre. Abre, tá cheio. Ah, mano, vou ter que lutar. Ah, o caminho que eu peguei não é o... Caramba, galera. Tem muito bicho aqui. Eu vou bater neles. Tem muito bicho aqui, cara. Seal Holy Land. Ah... Flash Slash. Boa. Esse papel aí, esse bicho de papelzinho, ele dá uns debuffs. Então é bom matar ele antes. Eles todos dão um debuff, né? Mas o bicho do papelzinho também dá. O jogo não encontrou meio que um equilíbrio, né? No nível dos inimigos. Tem uns inimigos do mapa que são insanamente poderosos. E tem outros que são, tipo, muito fracos. Pedrada... Nesse aqui. Aê, pronto. Ganhamos umas paradas aqui. É ali embaixo que tem que ir. Então não é por aqui. Tchau, tartaruga. Maluco. Quase entrou em combate com a gente. Essa tartaruga é muito forte, cara. Sai fora, tartaruguinha. Eu nunca tive tartaruga quando eu era criança. Mas é um animal fodido. Qual que é a graça de ter um ataque... Meu Deus! Um bagre gigante! Maluco! Olha aquilo, cara! Um bagrezão gigante, galera! Vamos lá! Abis Cosmos! Toma! Mil e dozentos de dano! Caramba, mano! Uma carpa gigantesca! Eu ia falar bagre... Eu falei bagre, mas é uma carpa. Toma! Tá morrendo já! Caramba! Olha esse bicho, cara! Você tá louco! Que bicho grande da porra! Mata o papelzinho da Silva. 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 Lança chamas! Boa, Mikazuki! Matou o bicho! Caraca, que peixão, velho. 4.000 de XP, cara. Eu tomei um susto quando eu vi esse bicho na porta aqui. Vocês estão vendo que o difficulty spike do jogo subiu, né? Eu já tinha falado sobre isso uma vez. O jogo acaba ficando mais difícil de uma hora pra outra. E a gente só tem que estar equipado. Se a gente não tiver equipado pra fazer... Um cinto de ataque. Ó, um ataque belt. Eu vou colocar no Mikazuchi. Vou colocar esses ataque belt no Mikazuchi. Pronto. Shield sandals. O resto tá bom, vambora. Não vou lutar com nada aqui, não. Tchau, 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 tchau. Pra cá deve ter alguma coisa além. Talvez mais um desses peixes aqui. Ó, um lobo, mano. Uma planta. Sai, 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 sai. Sai, lobo, filha da puta. Puta. Maluco, que desgraça. Strange mechanism. A gente ganhou alguma coisa ali. E... De novo não. Vai desmaiar, Mikazuchi. Você que falta... Você, te falta força. Você que falta sabedoria. O filho do nosso sangue. Aquele que tem... Aquele que é um indivíduo e... Ao mesmo tempo não é... O quê? O indivíduo está incompleto. Se você quiser, os pedaços vão se juntar para se tornar rei. Maluco. Os dois irmãos... Para onde está indo o nobre filho Ashiwara? Para o calmo lago ou para o lago tempestuoso e traiçoeiro? Nenhum dos dois. O lago calmo e prazeroso, Nenhum lago tempestuoso e traiçoeiro é o meu destino. Aquele sou eu? Não. Quem é esse? É o pai do Mikazuchi? Eu vou para a capital imperial onde meu pai reside. Eu preciso ajudar o Mikado. Mesmo que custe minha vida. Ah, esse é o primeiro. O primeiro cara lá que morreu. Precisamos navegar de uma vez por todas. Recaiu sobre mim. Inazuma liderar o ataque aos outros. Querido irmão, espere. Raiden. Eu te imploro. Deixe essa ideia boba para trás. A batalha pode já estar perdida. Seríamos sábios em esperar o retorno dos nossos enviados com relatórios da situação. Não, irmão. Não dá tempo. É muito perigoso. Eu temo pela sua vida. É por isso que eu vou sozinho. Vou deixar você o mais cauteloso para trás. Se teme pela minha segurança. Se teme pela minha segurança. Se teme pela minha segurança, consiga todos os homens possíveis e me siga para a capital. Não é possível. Não é possível. Meu irmão, tenha confiança. E não me faça esperar muito tempo. Barqueiro, vamos sair. Irmão, espere. Caramba, esse era o Inazuma. O primeiro... O herói da história. O que foi, Mikazuchi? O que você congelou? Essa luz fez alguma coisa com você? Está tudo bem? Sim, eu estou bem. Você está agindo estranho. Não finge que é bravo quando você não está, Mikazuchi. Quando você não está bem. Mikazuchi está tendo visões dos ancestrais dele. Isso foi uma visão? Memórias dos meus ancestrais? Eu vi Inazuma em Hayden. O que tem aqui embaixo? Sai! Tem um tesouro para a gente pegar aqui. Oh, shit. Será que eu consigo pegar... 9.999 de dinheirinho? Vambora. Dinheirinho? Dinheirinho é sempre bom, galera. Um dinheirinho bom... Sai papel. Vou te enfrentar, não. Esse item é de cura, assim. Não sei o que lá. É o Energizer. Aparentemente... Esses itens são extremamente raros e só tem para pegar em baús. Não tem nem como comprar. Sai papel! Deixa o papel. Adeus. Cheirinho de suor. Que isso? Que isso aqui dá? Aumenta o ataque e a velocidade Acho que eu vou colocar no Oshito Colocar nele um pouco A velocidade pra ele é mil vezes melhor Ataque é o Mikazuti Ataque e inteligência O Mikazuti ele usa dois status Inteligência e ataque pra poder dar mais dano Com o raio e conseguir Dar mais dano nos porradões Acho que é pra cá, galera Ué, esse é o deck? Como é possível? A gente tava no prédio ainda agora? Essa coisa é maior ainda de perto Parece que a gente tá no lago Mas a gente teria percebido Ao ter saído da costa Como que a gente parou em águas abertas? Nenhuma pista E também Quem tá guiando o navio? Eu não vi ninguém A gente fica mandando pergunta pra lá e pra cá Mas não tem nenhuma resposta Mikazuti vai ter outra visão Outra visão dos irmãos Você que te falta força Que falta sabedoria Filho de nosso sangue Cuja arte é individual e ainda não é Um indivíduo incompleto Se quiser Os pedaços vão se juntar Para se tornar rei Maluco? Tô traduzindo do meu jeito, hein, galera? Parece que a gente conseguiu Bem na hora A situação parece sem esperança Parecia O atraso nos coloca em desvantagem Se não fosse por você E a sua intervenção heróica O exército de Yamato teria caído É bem possível Eu tenho certeza que os seus reforços Me permitiram ter uma vantagem Sem medo Ou dúvida Eu espero que você nunca mais Corra tal risco de novo Não empurra essa pra mim, irmão Eu preciso dizer que você É um gênio Um gênio estrategista Impressionante Tão confiante Que a vitória era do inimigo Eles vieram despreparados Para o ataque Foram pegos pela retaguarda Sem tentar como recuar Era a escolha óbvia Sempre o modesto, né? Só era óbvio pra você Com essa sua mente estratégica Você tem a habilidade De onde você separa o movimento Dos aliados e inimigos A sua vantagem É por isso que você conseguiu Fazer o inimigo recuar Cercando eles por todos os lados E selando o destino deles Meus reforços teriam sido em vão Se não fosse pela sua coragem E esperança Para reacender a chama Do nosso exército desmoralizado Boa estratégia não significa nada Sem a proeza militar Para executar o plano Seu elogio É direcionado a Direcionado a mim Certamente é pra você Você não viu Cada movimento meu? E as estratégias? Eu fui um dos seus peões Não fui? Eu estou grato Que você é meu irmão E não meu inimigo Eu poderia dizer O mesmo de você Maluco Os irmãos eram bem parceiros Então Bom qual seu veredito Sobre a situação Esta longa guerra de atrito Está pra acabar Não tem mais porque Usar táticas inteligentes Com nosso momento E nossa vantagem militar Podemos ir diretamente Para a vitória O próximo passo É recapturar o território inimigo Fazer com que os rebeldes deles Lutem por nós E manter as forças inimigas Enfraquecidas Assim que nossos exércitos Invadirem a terra natal Dos inimigos Eles não vão ter escolha A não ser se render Você está certo O fim está próximo Vamos esperar que mantenha assim E permaneça assim Por que não ficaria? Guerras tem sua vida própria O exército do inimigo Que quase nos destruiu Era no fim O que deveria ser destruído Nossas táticas mudaram Então as deles mudaram também Eu espero que seus planos Não sejam Prejudicados por Por coisas que eu falhei em prever Maluco Será que eles estavam lutando Com Arva Shulan? Ou eram outros reinos? Mikazuchi Não fica Não fica Distante de nós Ah, certo Ele está tendo as visões E toda hora ele fica Parado Não vou ficar lutando não Escadinha É claro que esse navio aqui Não é o verdadeiro Essa névoa Está só enganando a gente É claro que a gente Não está de verdade Dentro do navio Oi, carai Como é que desce aqui? Espera aí Ué, como é que desce aqui, jogo? Tem que derrotar esse espírito aqui? Vamos derrotar esse espírito aqui Ou eu estou no lugar errado? Hum, pode ser que eu esteja No lugar errado, não é? Eu meio que vim para o outro lado Pode ser que eu vim para um lado Que não tinha Não tinha por que vir Será? Será, galera Será que eu estou no lugar errado? Nossa, 60 de dano, maluco Rising Slash Maluco, muito dano Hum, Water Impact Será que mata? No Effect Uai, mas esse bicho não é fraco contra água? Acho que esse azul não é, né? É só o de fogo, fogo mesmo Esse deve ser, sei lá, morto-vivo O que? O que que esse lugar aqui? Ah, esse aqui é o outro lado, galera Aparentemente A gente tem que descer E pegar o outro lado Eu sabia que a gente Tinha vindo para o lado errado Provavelmente Esse é um lugar Esse é um lugar que Se você não fizer certo Os objetivos Você fica sem recurso aqui Hum, vamos vir aqui rapidão Hum Combat Skill Hum Regen Gleam Nível baixo Hum Cadê os tools aqui? Pra gente recuperar a MP Não, HP não, desgraçado Ah, MP 75 Pronto Esse negócio de ter limite de MP De item pra usar É chato O certo era a gente ter, sei lá 99 Um limite de 99 Seria muito melhor Maluco Olha essas tartarugas Olha aquele lagarto ali Que bicho é esse? Eu tô curioso Eu tô curiosão, velho É um tubarão? Que porra é essa, velho? Parece um tubarãozinho Parece, galera Vamos dar full focus Não sei se ele é um bicho aquático Ou o que que ele é Vamos dar Seed of protection Aqui nos aliados O que é isso? É um tubarão crocodilo Cara Galera Ele usou o rolamento Tá ligado? Ele é um tubarão crocodilo Quem não entendeu a referência do ataque dele? O crocodilo quando morre Morde O crocodilo quando morde a gente Ele dá esse giro Ele tem um corpo de crocodilo E uma boca de tubarão O bicho Legal Interessante Se enterrou Ele dá a mãe Tem uns bichos que se enterram E fazem esse tipo de coisa Deixa eu curar A munética Quando ele voltar Eu vou dar hit kill nele Com algum ataque Vamos proteger a Shunya Com o wall shield Pronto Isso aqui impede ela de morrer No próximo turno Vamos defender Vamos usar a postura de cover Pra proteger a Caramba Esse ataque era pra ter infligido Morte instantânea Cês viram? Maluco Ainda bem que eu tava protegidão aqui Hanamushi shot Não tem? Inferno Vamos usar Inferno Ring Nível 2 nele Vai dar pouco dano Porque fogo da Nossa 1200 Matei Cara ele ia infligir Insta death Na Shunya Caramba Mano Muito forte Ó Lighting Mirage Aprendemos umas coisas boas aqui Vamos lá Pega aqui Um pouquinho de int Não né Int é ruim Vamos pegar HP HP é importante O Mikazuchi Acho que eu vou colocar Inteligência Cara Pra gente ter mais dano Nos ataques Do Mikazuchi E eu ganhei Pulverizing Fist Que é uma habilidade nova Com a Munética Provavelmente a Munética Agora quando ela se transformar No No modo de ataque dela Ela vai dar uns danos pesadão Cara Bicho forte esse Tem sempre uns Uns poréns Assim né Os bichos Eles não são Só fortes Porque Porque são Eles são fortes Porque eles tem Sei lá Uma habilidade de Hitkill Um fogo Um debuff Um negócio roubado Assim Tem coisa que é foda Mano O que que era aquilo ali no meio Eu nem vou tentar Olhar o que que tem ali no meio Eu vou primeiro checar aqui Um canto Depois o outro Sai cachorro Tu nem me viu chegar na sala ainda Tu já tava Me atacando Bicho Bicho escroto Que bicho mais Que bicho mais escroto Que bicho mais escroto Deixa eu ir embora daqui Sai cachorro Eu gosto de cachorro bonzinho Cara Cachorro que morde os outros E ataca Não é legal não Sai cachorro Sai cachorro Move bitch Get out of the way Aquele negócio lá Que eu ia tocar Caraca Olha a carpa gigante Devemos lutar Com a carpa gigante Meus amigos Acho que a gente tem que lutar Cara Eu tô indo pra um lado Eu ia explorar o negócio Mas vamos pra esse lado Vamos explorar aqui Não tem problema não Essa parte do jogo Tá super interessante Ai caramba O bicho estatou Combate em mim É o earthquake Manuco Não deu tempo De fazer nada Não deu tempo Não deu tempo De fazer absolutamente nada O bicho deu um earthquake Na gente Arrancou vida Pra cacete Dos nossos personagens Eu deveria usar Wall shield Deixa eu curar Topar todo mundo Um regen gleam fraco Mikazuki tá confuso Seed of decay Ok Meio que não faz diferença Ele usou o decay Então não tem o que fazer Beleza Vamos lá Bicho Flash Flash Vai tomar 800 de dano É muito dano Vamos usar o inferno ring Nele Que ele morre Pronto Inferno ring Com os dois Cristalzinhos Morreu Não morreu Carai Matamos a carpa gigante A carpa chinesa Postou Pegou 40 Hell freeze Mais Aprendi uma nova habilidade Beleza Crazy moon Mais Ok Acho que agora Eu só preciso Dar upgrade Em dano Físico Quer dizer Dano mágico Porque físico A gente já tá Com muito dano Eu tô vindo Por esse lado aqui Sem saber O que tem Na frente Sai tartaruga A tartaruga Vai embora Carai mano Ai tartaruga Ih Não tem caminho Mano Não tem caminho Galera Beleza Então era isso Que tinha aqui Um lugar Sem saída Vamos ter que correr Tudo de novo Cara Ai meu Deus do céu Ah não vou editar nada não Vocês vão ver tudo Vocês vão ver eu correr Vocês vão ver eu voltar Vocês vão ficar ouvindo Minha linda voz Não deu like no vídeo ainda não Dá like no vídeo aí mano Já dá like no vídeo aí Eu sei que eu falei Que eu não ia pedir Mas Sei lá Porra Custa nada Não cai o braço Eu nunca Eu não conheço ninguém Que deu like no vídeo No YouTube Que o braço caiu Ninguém Ninguém Eu conheço um cara Que tem um canal No YouTube Não tem braço Mas Gente que deu like E o braço caiu Eu nunca vi não Vamos ver o que tem Aqui nesse lugar Aqui Que eu acho Que é um caminho De volta né Eu acho Que é pra voltar Lá pro começo Isso aqui Caso a gente se foda Caso a gente perca a vida É Olha só Olha só É pra voltar pro começo Olha isso galera Isso aqui é pra voltar Pro comecinho Vamos lá Legal A gente abriu a porta Do começo então Legal 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 Abre aqui E vambora Let's do Let's do the mission Esse lado aqui é importante explorar Ou é bom ir pra frente Tipo pro meio Sabe Ah Que dúvida A dúvida mortal Explorar todo O lugar Quem sai a carpa gigante De novo mano Sai carpa chinesa Eu acho que eu tô no mesmo nível Dos bichos agora Eu tô no 40 Os bichos eles não Me atacam mais Não intrigam combate em mim Por eu tá no mesmo nível deles Se eu não tivesse Eles já tinham me atacado Ih caralho Me atacou Meu Deus do céu Foi só falar Porra Carpa chinesa Porra Matou um cara Ah mano Vai Essa é a carpa do demônio Véio Chineses adoram Capeta Velho A carpa Deu 3 porradão No Oshitor Matou ele Carrega mais uma Soulstone Com a Shunia Será que a carpa Vai matar o Oshitor Velho Vamos usar o Cover Stance Pra proteger a Shunia Se baterem nela Ninguém bateu Ninguém bateu Ninguém bateu Vamos lá Acho que é só bater Mano Na moral Nossa 700 Vamos usar Raging Gleam Mais Mais Só pra Shunia Ficar topada Pronto Flash Slash Vamos a Crazy Moon Ae Envenenamos Inferno Ring Vai tomar As carpas Estão sendo extintas Pelo Zé Mezenga Logo logo Não existiram mais carpas No mundo de monochrome Mobils Zé Mezenga Será cancelado Na internet Morreu Maluco Beleza Ela dá muita XP Mas não Definitivamente Não vale a pena Farmar esse bicho Não Aqui no meio Eu não explorei O outro lado Ali do meio Não estou nem aí Também Vou explorar Pô Vamos embora Vamos recuperar O MP O Ministério Público Dos Personagens O foda do MP É que a gente Gasta tudo Recuperando Maluco Essas salas Grandes São chato É chato Quando tem Essas salas Grandes Pro meio É o caminho Correto Obviamente Pra cima Já não sei O que é Não tem nada Aqui Tudo fechado É meio que Igualzinho Os lados do barco Eles são todos iguais Eu só estou explorando Porque pode ter Uma espécie De alavanca Escondida Em algum canto Aqui Que me obrigue A puxar Pra poder Ah O bicho Da morte Ali Ó Cara Eu não vou lá Não Tubarãozinho Tchau Esse tubarãozinho É chato Eu não vou lutar Com ele não Ih mano Esse é o caminho Certo Pera aí Esse é o caminho Certo Agora eu estou Numa dúvida Mortal Aqui Sai Sai fogo Ih cara Ô louco Ô louco Meu Ô louquinho Meu Esse é o caminho Que a gente não tinha Explorado antes Olha isso Cacete Ali no meio Tem alguma coisa Importante Pra gente pegar Aqui a gente Teve naquela hora Olhando Mas Explorando Não teve Eu não tô afim De explorar tudo Não galera Tem outro Tubarãozinho Aqui Sinceramente Aqui eu vou Abrir Porque tá perto Mas eu não tô afim Não Ali tem um save Maravilha O save é importante Cara Se a gente morrer O save é importante Porque se a gente morrer A gente Volta bem aqui Eu vou salvar Bem aqui em cima Vambora Let's go A gente tá perto do final Então eu explorei Sem querer Certinho Aparentemente Ou a gente Não tá perto do final Tá perto Ou não tá Ah Tamo perto do final O save era logo aqui Ali no meio Tinham coisas Pra gente pegar Provavelmente Só uma volta Que a gente ia dar ali Mas eu não tô nem aí Mano Vamos logo pro final Qualquer coisa Eu volto aqui de novo Com o teleporte A gente explora A gente não né Vou explorar em off Esse lugar Parece diferente Muito bem Olha lá Eu ouso dizer Que achamos O seu tesouro Então ele tá Nesse altar Então esse é o tesouro Dos Ashiwara Olha o espírito Ancestral Ashiwara Ouça o seu descendente Mikazuchi Eu peço a tua permissão Para levar esse tesouro Ancestral do nosso clã Você que falta força Quem foi esse? Você que não tem sabedoria Filho de nosso sangue Você pode ouvir também? Você que age como indivíduo Você que a arte é um indivíduo E ainda não é Um indivíduo incompleto Se quiser os pedaços vão se juntar Para se tornar rei Maluco Você vai querer ir para o desafio de força? Eu quero Eu irei Vocês fiquem fora disso Deixe-me fazer sozinho Raikou passou o desafio sem ajuda Se eu não conseguir Fazer também Eu nunca serei capaz de Vencer Oshitor Quanto menos meu irmão Não fraqueje Eu sei que eu consigo Será que ele consegue Maluco? Eu quero te ensinar Eita Os dois irmãos Os dois irmãos Eu vou apanhar Para de palhaçada E vamos começar Mikazuchi sozinho Ele está sozinho Ele vai morrer Maluco Olha o dano Que a gente tomou Cara Completamente louco Eu tenho que derrotar Esses dois Morri Não tem como derrotar Esses caras aqui Essa cidade É o bastião final O que que O que que te O que que te perturba Meu irmão É muito suspeito Por que que nosso oponente Botou tão pouca resistência Relatório urgente Milordes Os rebeldes Destruíram A encosta E a represa do rio 8% do território inimigo Encheu de água É impossível É um pântano Impossível de passar Ah Céus Não conseguimos Recuar nossas tropas Eu temo que o dano Já foi feito Senhor O inimigo Nos venceu Sacrificando O seu próprio Território Para parar O avanço Do nosso exército Suas forças Principais Vão marchar Para a capital Imperial Enquanto estamos falando Não podemos Deixar que eles Tomem a capital Hayden Hayden Precisamos voltar Majestade Mesmo sendo Mesmo estando Em menor número O inimigo conseguiu Prender nosso exército Os rebeldes Esqueciam Abandonaram Suas terras E mandaram Todas as suas forças Para nos invadir Contamos que eles São 30 mil homens Só 30 mil A guarda imperial Deve ser suficiente Aqueles que viram As tropas inimigas Invasoras Disseram que a maioria Deles é de monstros Monstros? Você diz? Sim Sim Criaturas enormes Duas Três vezes Maior Do que um Homem O couro Deles Duro Repele Nossas lâminas E suas garras Enormes Rasgam Nossa armadura Eles parecem Invencíveis Nós só tivemos Perdas Em milhares A cidade vai cair Antes do dia acabar Talvez esses monstros Sejam armas assimiladas Que eles conseguiram Através do efeito Gaunt Pator Gaunt Em pensar que Nossos oponentes Recorreriam a tais Táticas Nossa majestade Precisamos fugir Da cidade Ainda dá tempo De escoltar você Pra insegurança Eu não vou sair Se eu tiver Que encontrar Meu fim aqui Só vai provar Se eu não encontrar Meu fim aqui Só vai provar Que meu poder Foi inútil Mas majestade Maluco O Mikado Morreu O Mikado Deles Ficou Por que o oponente Seria tão descuidado Não avisaram A eles que tal Tecnologia Era proibida Por que eles Despertariam Aquilo que eles Trabalharam tanto Pra selar do mundo Ah Acho que eu entendo Eles querem Me forçar A quebrar o tabu Majestade Papai O que está fazendo aqui Você devia estar descansando É necessário Mais do que aquilo Pra me colocar Fora do serviço Pai Permita-me lutar Com os invasores Você não ouviu Nada da nossa discussão Você sozinho Não faz diferença Pai Com o poder De um Akuruka Eu poderia Mesmo que seja Mesmo que seja verdade Com o Akuruka Melhore seu poder Dramaticamente Eles não são ilimitados Você ainda vai ficar Impotente contra o exército De 30 mil Eu não penso em derrotá-los Tendo sofrido Seus ferimentos Por causa disso Eu proíbo É como você diz Eu fui incapaz De dominar Akuruka Eu mesmo No entanto Se eu conseguir Abrir o portão secreto Não precisa se preocupar Eu posso cuidar Da situação Maluco O Mikado Da época Tava tendo dificuldade E o poder do Akuruka Não era ainda Ih, a esposa dele Milord Ele foi Ele levou o Akuruka E fugiu Pra cima do inimigo Ele não pode ser parado O pai deve estar planejando Quebrar O juramento Pra poder proteger Seu povo Não posso deixar Que ele faça isso Deuses Isso não pode ser Um terremoto aqui Que isso Que bicho é Ah, ele virou O bicholão O bichão Que o Oshitor virou Isso é Aquele é um Akuritoruka Esse é o poder De Akuruka Não consigo acreditar nisso Não O que eu criei Maluco O que eu fiz Coitado do Mikado Perdeu o filho Papai Onde estão papai Você voltou Pai, é verdade? Isso Não foi O que aconteceu Com ele Ele não me ouviu Quando eu tentei Pará-lo De lutar Sozinho Ele foi Parar o inimigo Até você retornar Por que ele agiria De maneira Tão tola Quando eu Quando eu vi ele Pela última vez É como se ele Tivesse possuído Por alguma coisa A guarda imperial Que viu ele lutar Disse que ele não era Ele mesmo Eles disseram Que ele estava Murmurando Sobre a vida Algum portão E ver o abismo Então ele se transformou Em uma coisa gigante Que mal parecia Um homem Ele acessou O poder Que nem um mortal Deveria ter Seria 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 errado Dizer que isso Foi uma batalha Foi um massacre Maluco Foi um massacre Todos os 30 mil Soldados inimigos Foram destruídos Mas os ataques Foram indiscriminados Ele matou Muitos dos nossos Aliados Junto com eles Não cometa Não se engane Ele não está morto Caramba Ele virou um ovo Ele está em um estado De animação Suspensa Eventualmente Ele vai acordar De novo Eu tenho Responsabilidade Pelo que aconteceu Com ele Ele terá Que ser parado Sob qualquer custo De causar Má destruição Está em nosso poder Fazer alguma coisa O inimigo foi erradicado E ainda assim O novo inimigo Nasceu nas nossas fileiras Nossa guerra Enfraqueceu Enfraqueceu o exército Nós não seremos Nós não seremos Páreos para ele O que a gente pode fazer O que deu em você Inazuma Onde está a sua coragem Você não está vendo isso O que 4 Akuruka Para lutar Com o poder De um Akuruka Você precisa De um Akuruka Mas você Viu O que isso fez Com ele O poder Tomou conta dele Fez ele perder Sua cabeça A Akuruka dele Era muito poderosa Cada uma dessas Contém só um quarto Daquele poder Pelo menos Seremos capazes De preservar Nossa sanidade Não tem garantia De que mesmo isso Não seja o suficiente Para o corpo De um mortal Aguentar Não é? Isso não me assusta Me dá aqui Eu nunca vou hesitar E ajudar um amigo E eu nunca mais Quero ver aquele olhar No rosto do meu pai De novo Nesse caso Eu vou ser o quarto Espera Tem certeza? Não tem como retornar Uma vez que você o fizer Quer dizer Não tem como retornar Ele para o que ele era antes Eu não sei Acredito que esses 4 Akurukas São a resposta Para a pergunta Supondo que seja possível Sacrificar as vidas De tantas pessoas Para fazer Eu não conseguiria Não há outras opções Então permita Me acompanhar você Não Fica aqui irmão Por que não deixa eu ir contigo Por que não tenho Maior honra Para o Mononofo Que carregar o destino Da nação Nos seus ombros Deixa que eu faça Do meu jeito Dessa vez Irmão Dessa vez Você quis dizer De novo Você sempre faz As coisas Do seu jeito Não Dessa vez É minha vez De ser um teimoso Oh Isso não é você Independente da sua opinião Eu vou com você Com minha sabedoria E visão Posso ajudar você A colocar seu poder bruto Em bom uso Cada um de vocês É um Mononofo Extraordinário É verdade No entanto Vocês podem Vocês não podem Depender muito De suas habilidades Individuais Para ser mais efetivo Em batalha Precisam pensar Estrategicamente Ha Não tem nada Que eu possa fazer Para mudar sua ideia Ai apanhou O que está fazendo Irmão Me desculpa Hayden Mas um irmão Cabeça dura O suficiente Talvez seja Sua vez Na próxima vez Igual É como você disse A gente nem sempre Pode ver O que tem Na nossa frente No entanto Essa Eu só sei De uma coisa Somos os únicos Que pode pará-lo Agora É o nosso dever Nossa obrigação Como irmãos de honra Irmãos de juramento De ninguém mais Caramba Ele deu um soco No irmão Para o irmão Não participar Podemos ser um bando De guerreiros Cabeça quente Mas lutamos Ombro a ombro Confiante Um do outro E é o que nos faz fortes Me dói fazer isso Sem meu irmão Mas nós quatro Devemos ser suficientes Vamos partir então E não me olha assim Tá me fazendo Parecer o cara mal Eu não busco Perdão Eu só quero dar Suporte ao nosso pai Ao seu pai Tem certeza disso Inazuma Sim ele vai entender Maluco Inazuma Deixou o irmão Raiden Raiden Se o pior acontecer Você vai governar Os Ashuara Irmão Não posso perder você Por muito tempo Eu quis servir você A cargo dos Ashuara Eu sou o Mononofo Lutar é só o que eu sei Por muito tempo Eu quis deixar você Em cargo dos Ashuara Tudo que eu sei É lutar Sou o Mononofo Mas você Você não é como eu Você tem sabedoria E paciência Que eu não tenho Ambas são qualificações Desejadas Para ser um líder Ashuara Precisa de você Aconteça o que acontecer Comigo Você precisa viver Para ver um fim da guerra E para liderar Os Ashuara Para um futuro Brilhante Bom irmão O que acha dessa tumba Magnífica Que o papai fez Para você Você costumava dizer Que você não precisava De uma Bom Dessa vez Eu decidi as coisas Para você Permita-me esse pequeno Momento de egoísmo Se você me permitisse Ir com você Pelo menos Você deve entender Que são Que é coisa Dos estrategistas Deixar guerreiros Lutarem O seu potencial Máximo Ainda assim Eu entendo Suas razões Você não queria Arriscar ambos Sucessores De Ashuara Morrer em batalha A escolha Que você fez Não estava errada E eu ainda E eu ainda assim Não concordo com ela Se eu estivesse lá Com você Talvez eu tivesse Sido capaz De salvá-lo A morte é final Irmão Não tem glória Nela Mikazuchi Tudo bem Vamos voltar Para o Mikazuchi Você finalmente acordou Eu perdi Você lutou Cara Você nem lutou Halu Não seja chato Ele falou a verdade Tenho certeza Que está tudo bem Com você Você estava Conversando Com si mesmo Você estava Num transe Eu estava Sonhando Eu acho Meus ancestrais Eram lendas Vivas E o que eu estou Fazendo com a minha vida Quem eu estou Tentando superar Os Tor Meu irmão Pelo que eu estou Lutando Porque eu sou Tão Competitivo Meus ancestrais Meus ancestrais Não eram assim Eles não eram Eles não Eles não Estavam Eles não Eram incomodados Pelo talento Um do outro Eles não Se sentiam Inferiores Quando um aliado Despertava mais Força Mais poder Eu sou Uma desculpa De Mononofo Eu tenho Tanta vergonha De mim mesmo Não é o Oshitor Que eu tenho Que ultrapassar Nem meu irmão Eu mesmo É o que o pai Dele falou Oshitor Sim Você é muito forte Mestre de Kotoma Percebeu isso também Qual o seu problema Mikazuchi Por que está falando Óbvio Entendo Eu confio em você Com a minha vida Você sabe disso né Eu acho que eu Acho que eu sei Deixa eu te falar Uma coisa Oshitor Da primeira vez Que eu te vi Eu sabia Que você Não era igual As outras pessoas E eu Não era forte E eu não estava errado Ora ora Parece que alguém Finalmente Se encontrou Você tem muito trabalho Garoto Não fala como Se você tivesse Contribuído Halu Qual o problema Tch Halu Não tenho certeza Meu coração Está acelerado E tem um calor Estranho No meu peito Parece que você Ficou Romanticamente Excitada É isso que é Monética Tendo um sentimento Romântico Monética O que? Não Não estou sentindo Isso não Consegue ficar de pé? Deixe-me ajudá-lo O que devemos fazer Agora Mikazuchi Nosso Nosso O que? Estranho Preciso Superar Meus Limites E por isso Eu preciso Da sua ajuda Se estiver Disposto A oferecer Hum Pensei que você Fosse Muito orgulhoso Para pedir Mas Pode contar Comigo Com certeza Shunia Shunia e Monética Vão me ajudar Também É claro O Halu O Halu também Porra O Halu Deitou no chão Ei Halu Você chamou o Halu Obrigado por ligar Mas Deixa a mensagem Depois do beep Ninguém vai Ninguém vai cair Pelas suas Suas brincadeiras De boneca Eu só precisava De um minuto Para pensar Vai querer Que eu trabalhe Com mais tempo De graça Esperava Que você Mostrasse Um pouquinho De gratidão Quando isso Acabasse Eu estou De fato Grato Cara Que bom Que você Superou Teus problemas Mas Eu não sei Se eu me acostumei Com essa nova Versão Do Mikazuchi Espíritos Dos meus ancestrais Ouçam Meu chamado Maluco Porradaria Eu sou inexperiente Mas eu tenho Amigos leais E juntos Somos fortes E prontos Para o desafio Maluco Mikazuchi Agora O Mikazuchi Agora O que que esse Seed of regeneration Faz hein Vamos a Full focus Eu vou focar O irmão O irmão Maguinho E não perde Vida Não E ele Recupera Vida Cara Pera aí Tá Deixa eu pegar O Charge Soulstone Aqui Eu acho Que eles Ficam com Esse Buff Durante um tempo Eles Não perdem Vida Durante Olha lá Ele se Regenera Para caramba Ele não Perde vida Durante um Tempo O personagem Beleza Vamos aumentar A fortitude De geral Para a gente Não tomar dano De raio Na cara E morrer Maluco Olha o dano Desse cara Velho A Shunia Quase morreu Não Bateu No Estou Beleza Acabou Acabou O O O Ataque Deles Né Deixa eu Me topar Para não Tomar Hitkill Nossa Aqui é um Raimin Filha da Filha da Mãe Cara Aqui é um Raimin Galera Vamos usar o Halun Eles começaram Todos Buffados No começo Né O Raio Svarog Acerta os Dois Vamos usar Fogo Mas só Dá dano Em um Beleza Um é fraco Contra dano Físico Um é fraco Contra dano Mágico Deu Deu Pra Perceber Bem 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 Easy Massivo Vamos Dar Um Recaton Arm Aqui Pronto 700 Toma Ele é Fraco Contra dano Físico GG Filho Da Mãe Desviou Desataque Tudo Usou Lightning Rod Na Munética Filho Da Mãe Beleza Dei Stagger Nele Não Mato Mikazuchi Não Caraca Velho Como é que Os caras Dão Tanto Dano Eu poderia Ressal Mikazuchi Mas eu vou Me curar Meu Deus O céu Não para De cair Raio Cara Se eu não Bater No outro Irmão A gente Não dá Dano Vamos lá Águas Celestiais 1135 Toma Maluco Munética Se bufa Também Beleza Vamos Ressal Mikazuchi Rapidão Ela tem O regen De vida Nível Alto Aqui Pronto Esse é o Mikazuchi Quase Fundo Vamos lá Com a Shunya E se eu Usasse Um Inferno Ring No cara Da espada Vamos usar Nele Porque ele é Fraco Contra Magia Pronto Dei um Dano Fudido Pulver Rising Fist Habilidade Nova Nossa 900 e Maluco Isso é Muito Alto Será que ele Morre Agora Mikazuchi Será que Mata Não Tá Quase Meu Morreu Morreu um Nossa Senhora Vamos lá Regen Gleam Pra todo Mundo Acabou Poder Da Monética Caiu Raio Em Nós Vamos Usar Chain Lightning Nele Também Vai tomar Raio Deixar De ser Trouxa Putz Toda Deu Pra Entender Né Galera O que Acontece Seed Of The Sage Pera Que Isso Faz Buff Inteligência Pra Aliados Eu Vou Faxunha Eita Porra Vocês Estão Vendo Né O que Que Tá Acontecendo Toda Vez Que Eu Uso Alguma Coisa Aqui De Raio Cai Raio Dos Dois Cai Raio Do Meu Lado E Do Raio Dele E Do Lado Dele Maluco Eu Quase Fui Quase Que Eu Fui Embora Agora Maluco Que O Rai Nos Dois De Novo Acho Que Eu Vou Vamos Usar O Jagan Pra Dar Um Dano Nele Trezentão O Ostor Acho Que É Bom Usar Itens Melhor Coisa Que A Agora Tem Que Regenerar O MP Dele Não Bate Na Munetica Não Mikazuti Ficou Putão Mikazuti Não Ganhou Nenhuma Habilidade Especial Ainda Né Nenhum Especial Sei Lá Toma Pô Duzentos Só Tá De Sacanagem Vamos Ressar Ela Coitada Munetica Não Mereceu Ser Ser Derrubada Não Vamos Usar O Haloo Agora Vai Haloo Humetica Eu Eu Munetica Tá Mereceu Vou curar ela Não quero que a Munetica morra de novo, não Não, mata o Mikazuchi não, cara Puta merda, velho No que ele vira, ele mata o Mikazuchi Vou ter que ressaltar o Mikazuchi daqui a pouco já Vamos lá Pronto, ressaltar o Mikazuchi Vamos lá, Ostor Crazy Moon Não funcionou Deu debuff na gente de novo, de speed É um filho da mãe, cara Eu não vou nem usar Eu não vou nem usar Ataques de raio aqui Porque pode ser que esse cara aqui Ele Faça cair dois raios no nosso grupo Boa, tá quase morto esse cara Rising Slash Nossa Nossa, não deu dano Vou ter que recuperar o MP Puta merda Na real, vou bater Deixa que a Munetica recupera o nosso MP Cadê? Cadê? Recupera o do Ostor Pra ele usar o especialzão do cara O do Mikazuchi Ele mesmo recupera Maluca, as batalhas estão ficando maneiras Ih, não consigo mais usar Droga Full Focus Próximo turno você tá morto, mano Fogo Não causou queimadura Não derrotou Meu Deus, cara O cara da HK O cara da HK no Mikazuchi Toda hora, velho Vamos lá Ressal o Mikazuchi Cadê? De novo Acho que ele morre agora Morreu 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 Não acredito, cara Aê, ganhamos uma espada e uma roupa Cara, o seguinte É... Se esse jogo tá difícil aqui Imagina mais pra frente, hein? Eu fico imaginando esse jogo mais pra frente Se ele tá difícil aqui Imagina lá na frente no jogo Defesa tá baixa Vou aumentar aqui Pra gente não tomar uns hit kills Mikazuchi tem bastante int Mas tem pouco Vamos aumentar a defesa dele E vida também Essa luta mostrou pra gente Que talvez lá na frente A gente não esteja pronto Olha os dois rindo Excelente Eles sumiram Deve ser isso Nós temos o que viemos Nós temos o que viemos buscar Vamos voltar Você fala um pouco confiante Como um protagonista, Mikazuchi Pensei que você Tava todo problemático Fosse um sidekick problemático O que que tem na caixa? Nã Segura aí A Shunya vai ver? Sério? Eu não me importo O que eu encontrei aqui É muito mais importante Do que essa caixa Lord Mikazuchi Você deveria se importar Esse não é o tesouro Dos Ashiwara? Shunya não abra Precisamos entregar Ao Lord Raiko Ela já abriu Ela não consegue abrir Ela tá tentando abrir Não se mexe Não tem como abrir O que que vocês estão fazendo? O Halu E ela tentando abrir Como você pode ser tão irresponsável Mikazuchi Eu tava errada Na minha opinião sobre você Em ter revisado Minha opinião sobre você Vamos colocar a prova Ele vai lutar com o Mikazuchi O Judo vai lutar com o Mikazuchi Por que você me atacaria pelas costas? Por que que você não sacaria Sua espada? Não tinha necessidade Você protegeria as minhas costas Não é? Do que os dois estão rindo? Homens serão homens Você tá bem mal humorada hoje Nada aconteceu Minha mãe costumava dizer que A amizade dos homens É algo que as mulheres Nunca vão entender Eu suponho que foi isso Que ela quis dizer Ninguém aprende tão rápido Como quanto pessoas jovens Eles absorvem sabedoria Sem esforço nenhum É isso que o senhor de Kotoma diria Eu acho Hum, você provavelmente está certa Esses dois ficaram amigos Porque eles são naturalmente tolos E eles se atraem Nenhum dos dois É capaz de pensar direito Eu temo que eles possam pensar Em fazer sem a Munetica por perto Alguém precisa ter responsabilidade Eu acho que eu cairia por você Se você não fosse uma boneca, Halu Fale-se de novo com a sua voz normal, Munetica Erro, pressão excedeu o limite máximo Dano iminente Me solta Matou ele Quanto tempo vocês dois planejam ficar aqui conversando Vamos voltar Certo, vamos embora Vai na frente Eu encontro vocês depois Mikazuchi Obrigado por tudo Tesouro do Zashuara Mikazuchi aprendeu tempestade Maluco Mikazuchi aprendeu um Okugi Que é essa habilidade poderosa Caralho Que foda, mano Que episódio foda, cara Eu quero testar esse Okugi Não vou conseguir testar nesse tubarão aqui, né Tubarão Eu acho que eu não vou conseguir testar nesse bicho aqui Eu vou precisar de uma batalha real Onde eu apanho e perco a vida Aí eu consigo testar Vamos voltar pra entrada Let's voltar para a entrada Pra onde é que a gente tem que ir agora? Pra cidade? Blá, 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 blá Agora é a hora de retornar para a capital Bom, galera Eu não vou para a capital, não É... Eu vou voltar pra... Pro vilarejo do Mikazuchi Pera Ancient Ship Shrine Pera aí Como é que eu volto pro vilarejo do Mikazuchi? Fiquei em dúvida agora, galera Não devia ter um vilarejo pra gente voltar aqui? Abre, cacete Ah, pera aí, mano A gente ganhou uma arma nova Fiquei... Tô dando mole, hein Olha isso Olha essa espada, cara Restaura MP a cada turma Não lhe fica confusão Isso é bom pro Mikazuchi Essa armadura aqui Porque o Mikazuchi gasta MP Ele ganhou a espada dos ancestrais E é uma armadura foda ainda, mano Maluco Que roubado Na real é bom pros dois, né? Pro Mikazuchi e pra Munetika Essa espada aqui Essa armadura que ele liberou Eu vou voltar pra cidade com um barquinho Pra gente poder salvar a normal Vamos retornar pros Ashwara E no próximo vídeo Nesse vídeo não vai rolar Cara, esse episódio foi muito grande, cara Eu devia planejar melhor Pesquisar na net o tamanho das coisas Antes de dizer que eu vou fazer Eu disse que nesse vídeo eu ia fazer a side missions, né? Não vou, galera Só no próximo vídeo, beleza? Muito obrigado por terem assistido aí Antes da gente voltar pra cidade É... Que é a cidade imperial Eu faço a side missions As duas que tem pra fazer A Ashwara foi adicionada no mapa agora Eu não tinha adicionado a Ashwara no mapa Que droga, cara Demole Bom, obrigado por terem assistido Mikazuchi Ó Um dos melhores personagens do jogo Tchau